Super bug de amigo skate. Primeiro peça para seu amigo pegar uma maca no inventário. Daí você sobe na maca, peça uma solicitação de subida nos ombros. Quando ele aceitar, a maca irá virar de ponta cabeça. Daí você dá um pulo e peça a ele para retirar a maca. Pronto, seu amigo virou um skate. Gostou? Inscreva-se!